É um selvagem né, rústico O outro estava na verdade lá São Francisco? É Você foi? Não Eu não lembro de entender Tem um rapaz aqui O repórter estava impressionado Que a turma tinha andado 51 quilômetros Ah Aí perguntou para o repórter Que a repórter gosta de ser lá também Qual o maior recurso dela É Ela falou que o maior dela tem 45 Ela falou que o maior dela tem 45 Ela falou isso mesmo Ah Ha 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 Ficou 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 Quando pegaram o Felipe Depois de Itaubaté para lá É Felipe foi para lá Ele vai Então Foi e voltou Foi por dentro Ou foi pela dúzia? Ficou Por onde ele foi Ah deve ter ido por fora né Não ziguezagueia muito Pega o queixo então Para entrevistar pô Ali então Aí acabou E aí E aí E aí E aí, Vander, tá indo? É, então vambora. E aí, Vander, tá? E aí, Vander, tá? Boa!